Para valorizar os trabalhos de conclusão de curso que tiveram os melhores desempenhos, a Coordenação de Agronomia do Centro FAG realiza anualmente um evento em parceria com a ARIAC, a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel. A nossa equipe acompanhou esse momento. O evento já virou tradição. Pela quinta vez, o curso de Agronomia da FAG convida os autores dos melhores trabalhos de conclusão de curso para receber a avaliação e o reconhecimento dos profissionais da ARIAC. Há cinco anos a gente vem fazendo esse evento e assim, dando a importância para esses meninos que se dedicam, que vão atrás, que fazem trabalhos de qualidade, né? E na verdade é muito até difícil escolher, porque são muitos trabalhos elaborados com qualidade que vem para depois nas nossas mãos para a gente fazer uma prévia e depois ser mandado aqui para a ARIAC. Então é um orgulho muito grande, a gente como professor, coordenadora do curso, vir aqui ver todas as apresentações, todos, cada um com o seu mérito, em áreas tão diferentes da agronomia, que isso também enriquece muito. Cinco anos nós fazemos juntos a TCC aqui, né? A avaliação das TCCs, a banca. E hoje novamente estamos reunidos com os alunos da FAG, pais, avós que vieram prestigiá-los. E para nós é muito legal, porque a gente consegue colocar para esses novos e futuros engenheiros agrônomos a realidade do nosso negócio, como que funciona a agronomia, como que a gente pode trabalhar no futuro e todo esse network, né? Que é trocado entre os jovens e os mais maduros na profissão. O momento foi acompanhado por alunos do último ano do curso de agronomia, além de professores, familiares e amigos dos egressos. O Ian foi um dos selecionados e conta sobre essa oportunidade. Para mim foi muito gratificante o dia que eu recebi o convite da Ana. Topei na hora, né? Porque hoje a gente tem que se mostrar, a gente tem que ser visto. E então eu topei a oportunidade de vir aqui apresentar, até porque tem muitos agronom experientes aqui. Pode abrir uma oportunidade para o mercado de trabalho, até um convite para um trabalho em parceria com eles. E é um momento muito gratificante, sabe? Eu estar aqui apresentando e aprendendo junto com os colegas também que vão apresentar hoje. Impacto ambiental, viabilidade econômica e didática foram requisitos exigidos na hora da avaliação. A professora Vivian orientou dois trabalhos selecionados e destaca a relevância desses tópicos. Os trabalhos que foram selecionados para vir para cá, eles têm uma aplicabilidade muito grande, né? São trabalhos extremamente práticos e muito interessante que apareceu o viés ambiental agora. E eu acho que isso tende a aumentar cada vez mais. Objetivos, metodologias e conclusões finais apresentadas, hora do resultado. O primeiro colocado foi o Salomão, que realizou uma pesquisa a respeito de dietas de animais em confinamento. Foi um fruto de muito trabalho, né? Foram dois anos, como foi ressaltado durante a apresentação, de amadurecimento do projeto, decisão de variedade, de tudo, até chegar ao ponto de fechar os animais no confinamento. Então, foi algo muito trabalhoso que agora a gente está vendo os resultados. Foi uma pesquisa que, apesar de não ter tido o resultado esperado que a gente contava, mas nos trouxe uma noção muito boa de algo que está entrando aí no mercado, para tentar sanar o problema dos produtores rurais. Esse é um momento que já virou tradição para o curso de agronomia, né, professor? E que parabeniza, honra alguns TCCs que foram apresentados em 2021. É muito bacana ter esse encontro novamente também. Bacana e gratificante, né, Antonella? Porque, veja bem, é um momento onde os melhores TCCs são apresentados, né, para um grupo seleto, né, de profissionais ali da Areac, onde eles vão fazer uma avaliação e só o fato de você já estar indicado para apresentar esse trabalho é uma coisa sensacional, porque, veja bem, isso é de um esforço do orientador e o trabalho do aluno. É um momento de satisfação, um momento de prazeroso para essa pessoa, para esses orientadores e para esses alunos apresentar o TCC nesse momento.